O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu só crio e não dispense não Tu pode vir sem dente e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Mas ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Mas ela vai jogar de ladinho de frente e de costa É moço, às vezes a corrente cai na segunda pedalada Mas o prazer é garantido O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu só crio e não dispense não Tu pode vir sem dente e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa novinha se apaixona Isso aqui é uma banda Mas você é o rei da cacimbinha Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, só o mel Só copão e as vodka de sabor As travessas de fivela e chapéu Duas buchas de chicleto já botei na minha boca Um ocão escuro que é pra ela ficar Railucão, o sonzão, o sublime pretão Ela na carroceria jogando o reino no chão Dentro da reluta Ela movimenta no ritmo, tudo, tudo Dentro do embaçado, ela roçando na fileira O pau-dorando e eu pegando ela O pau-dorando Dentro da reluta E ela movimenta no ritmo, tudo, tudo Dentro do embaçado, ela roçando na fileira O pau-dorando e eu pegando ela O pau-dorando e eu pegando ela Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, só o mel Só copão e as vodka de sabor As travessas de fivela e chapéu Duas buchas de chicleto já botei na minha boca Um ocão escuro que é pra elas ficar Railucão, o sonzão, o sublime pretão Ela na carroceria jogando o reino no chão Ela na carroceria jogando o ritmo, tudo, tudo Dentro do embaçado, ela roçando na fileira O pau-dorando e eu pegando ela O pau-dorando Dentro da reluta E ela movimenta no ritmo, tudo, tudo Dentro do embaçado, ela roçando na fileira O pau-dorando e eu pegando ela O pau-dorando e eu pegando ela O pau-dorando e eu pegando ela Nada de areia Só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Eu tenho meu chão-dor E eu sofro quando ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem guerra De que adianta um dia, festa e pala Todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer no Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu consigo viver sem o meu chador Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu chador Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só É buchada, é pirão, é macotó A bichinha acorda de manhã, tudo descabelada Um bafinho maravilhoso Eu quero bem demais, moço É meu xadó, ó Nada de areia, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, eu tenho meu xadó E eu sofro quando ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem guerra De que adianta um dia, festa e falo todo dia E a felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer no tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo viver sem o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só É buchada, é pirão, é macotó E pra contratar essa banda maravilhosa, moço O número é 779-99-69-44-35 É, cê pode ver, cê botou no seu som, hein, pra agradar Um som mais suave também Nóis sabe que tocar um som suave também, ó Sucesso estourado, meu parceiro Lucas Borrinhos Tem que tá no repertório, rapaz E a mulher cantando lá atrás Foi minha mulher, que tá tomando banho ali agora Tirando o sal do trepito A gente não prepara, que mora de parcela Já tá no jeito aqui, ó Ai, minha boca, meu Deus, quebrou meu dente, moço Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia, dá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia, dá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando Sobe deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jogão Desce deslizando Sobe deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Céu rei da Cacimbinha Rapaz Puxa os céus do medo É ostentação de mais Dê-me-dê A época do cruzinho Ficou foi bom Um, dois, três, quatro Abre e fecha a ponta Ei, samba Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Vira Um, dois, três, quatro Vira Três, quatro Vira Três, quatro Vira Ei Nesse carnaval Eu vou beber 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 nesse carnaval Eu vou sambar Samba Samba Nesse carnaval Eu vou beber 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 nesse carnaval Eu vou sambar Samba Um, dois, três, quatro Abre e fecha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, virou Um, dois, três, quatro, vira Três, quatro, vira Três, quatro, vira O nome do homem é o rei do facão Sucesso, meu parceiro, seu cantor, rapaz Nesse carnaval eu vou beber, beber Beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar Sambar nesse carnaval eu vou beber, beber Beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar Um, dois, três, quatro, abre e fecha a ponta Ei, samba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, virou Um, dois, três, quatro, vira Três, quatro, vira Três, quatro, vira Essa música é um tratamento pra TDAH, né? É um treinamento Eu fiquei com a semana pra conseguir gravar Ela já é do facão Não é, Pipô? Tá brincadeira, moço? Um, dois, quatro, não Um, dois Um, dois Bora, Juro Beba Puxa, já até merece a introdução, tu ímos? Ih, né? Ai, pagas, danadas Elas tão chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão invadindo a cidade Elas não são brincadeira Todas com as cara de bebê Mas gostam da bagaceira Com drink de quarta-chupinha Mas não se engane, não Elas é tudo mó de fresca Mas atoram parede Oh, bebê É, é tudo que tá no comando Macetano, 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 macetano Guiladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, 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 macetano Guiladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, macetano Mas tem um beco pra ajudar aqui, mas essa banda velha É, é, tem que ser, ó Paipadas, danadas, elas tão chegando na cena São todas poderosas, viciadas e problemas Tão invadindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas com as caras de beijo, mas gostam da bagaceira Com drink de carta-chupinha, mas não se gane não Elas é tudo mó de fresca, mas atalha o parede Ô, bebê, é tudo que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, faz o biquinho pra quem tá amando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, faz o biquinho pra quem tá filmando É, 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 beijinho, né? Realeta que foi mais velho, desculpe velho, desculpa, foi mal Se arreda na Cacimbinha, vamos Lá em São Paulo, eu era de novo, mano Sou o melhor cantor do Brasil Eu ando até ultimamente me explicando Vai entender o que é que eu me faço Agora tô nessa música, ó, tá, pô, que é doido? Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É, é, comigo seu priquito arde Comprei um em provasco, porque eu já mais tarde Ah, madinha, bicho Esse é o swing É de alfacão, vem da Cacimbinha Isso que é a, isso que é a melhor planta do Brasil, meu Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai f*** no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Te chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É, comigo seu priquito arde Comprei um em provasco, porque eu já mais tarde Te chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É, comigo seu priquito arde Comprei um em provasco, porque eu já mais tarde Puxa, puxa, puxa só, jurubeiro E as novinhas vai se balançando no paridão Chupando um pentai, moço E o rapaz ali no canto com o trem Parecendo a churrasqueira Fazendo a fumaça do ele Com o braço de cano na boca Escanário Guilherme, meu Botorando, rapaz Você é o rei da Cacimbinha, rapaz Ah, madinha, moço Isso aqui é uma banda, moço Ah, cresta Pelo amor de Deus, me ajuda ainda não Ele é Cacimbinha, faz no som Obrigado, minha filha Fazendo o som, deixa o som da música Fazer você dançar Com o rei da Cacimbinha não tem hora pra acabar Por isso eu jogo com dança e dança Pode se jogar A alegria da noite é fazer, fazer você dançar Obrigado, Daniel Estou indo para o etnã, meu filho Estou indo para o etnã Estou indo para o etnã Deixa o som da música Fazer você dançar Com o rei da Cacimbinha não tem hora pra acabar Por isso eu jogo com dança e dança Pode se jogar A alegria da noite é fazer, fazer você dançar Pimapaparoco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva. Se inscreva.